Opa! E aí, cheguei. Tudo bom? Opa, doutores. Oi. Oi, gente. Boa noite. Oi, tudo bem? E aí, boa noite. Meu nome é Tilambucano, eu fiquei sabendo que ia ter um recrutamento aí. Opa. Galera, no último episódio, eu tinha trocado a cor aí da minha criança de azul, mas decidi voltar ela para o vermelho e colocar umas BBRs, que eu achei aquele azul muito feio. Eu também. Então faz um favor para mim, bora se inscrever no canal, porque para nós chegarmos 800k, para a gente fazer duas horas de RP por semana, beleza? Eu tenho que voltar para a mecânica agora, porque o Alfa tem um problema sério. O Alfa é o seguinte. É, você. Eu? Qual que é o problema? Eu saio, você vai sair também. Aí fica sem mecânico lá e nós estamos tomando gin, mano. Nós estamos tomando. Eu acho que nós estamos na beira-ola. Ih, rapaz. Vamos trabalhar antes que então. Vamos lá trabalhar. Vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar. Lembrando a você, se você quiser jogar comigo... Estou meio com isso, gente. Nossa, nem fala, mano. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Lembrando a você, se você quiser trabalhar comigo aqui, jogar comigo, o link vai estar nos comentários e o cupom Microsoft se adquirir 100... Oh, 100 não. É que eu estava há cento e pouco ali. 20 reais de desconto. Pera aí. Ou, ficou muito mais bonito o golzinho assim, não ficou não? Fala aí. É claro. Ficou, ficou. Aquele azul está horroroso, mano. Ficou meio esquisito mesmo. Ficou. Não queria falar nada não, mas... Nossa senhora, olha o tanto de mecânico que tem aqui, velho. Está doido. E nós sem trabalhar. E nós sem trabalhar. Mano. Nós é um vagabundo. Vagabundo? Tomara que o patrão não esteja aí, mano. Se o patrão estiver... Para lá dentro, para lá dentro, para ele nem ver. Não, vou parar aqui, ó. Se o patrão estiver aqui, nós estamos ferrados. Vamos lá pegar o serviço. Vamos lá. Vamos lá, meu querido. Vai demais, meu cabelinho. Vem. Mano. O patrão não está aí não, né? Fala que não está. Quem? O Darlan? Ai, dois viados aí. Acho que está, cara. Sério que ele está aí, mano? Eu estou achando que eu vou ser mandado embora hoje, ó. Vamos passar aquela, time? Vamos embora. Fala, Michael. Beleza? Oi, como é que está? Está só mexendo aí no bichão? Só mexendo, dando apertado no parafuso aqui, mano. Olha o que vai te bengar ali, ó. A copa louca, Leandro. Você está querendo sair da MEC ou ti? Não, pô. Estou querendo sair, não. Queria tentar algo novo, sabe? Não, não. Vou tentar, não. Apesar, mano, que a PRF está contratando. Eu não sei, velho. É. Eu estava querendo ir para o PRF, só que eu não posso sair daqui direto para a PRF. É. Dá para mudar a cor da roda? Dá, é? Bora. Vamos embora. Vamos trabalhar aqui, senão vai se mandar embora. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, toma... Ele está ali, ele está ali. Estão conversando, mano. Vão embora, meu filho, pôr a roupa. Ô, patrãozinho, patrãozinha. Tchau, tchau. Bom? Bom dia, batalho, batalho. Pegar serviço aqui, hein? Bom dia, batalho, batalho. Bom dia, batalho, batalho. Bom dia, batalho. Bom dia, batalho. Então, calma lá, calma lá. Ai, meu Deus. Eu gostava de falar umas coisas com vocês aí, certo? Sim. Estou sabendo de nada, hein? Se me perguntar alguma coisa, eu não sei. Tchau, tchau, tchau. Curioso. Então, geralmente, referente a alguma denúncia até dos integrantes aqui da mecânica aqui. Vixe. Estou sabendo de muitos caquinhas aí que vocês dois aí andam fazendo aí. Estou sabendo aí até mesmo que você estava até tunando os veículos aí, mesmo sem poder aí. Eu? Eu fiquei sabendo que o Alfa estava fazendo bastante, eu não estava não. Não, 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 não. Está vendo aí, ó? Está vendo aí, ó? O próprio amigo se pegou já. Fiquei sabendo também que vocês estavam indo no evento aí, os dois ainda por cima, ainda com a cidade cheia de chamado e vocês não estavam indo de chamado. Então, por esse motivo aí, terei que demitir vocês dois aí, entendeu? Para abrir novas vagas aí para as pessoas que realmente querem fazer o trampo da forma correta. Nossa, não. Serião mesmo. Serião mesmo, mano. Eu realmente peço desculpa, né? Mas é a corrigedoria assim, né? Estão... Está em cima do senhor, né? É injusto para... É injusto o senhor passar o pano para vocês e tirar essa oportunidade de outra pessoa. Eu falei para o Alfa, senhor. Para o Alfa não ficar fazendo tunagem. Eu falei para ele, ó. E o negócio... O celular meu só toca nas horas erradas, desculpa aí, gente. Eu vou dar não ser porrada com esse telefone seu a qualquer hora der. Ai, do mesmo. Nossa. Eu tenho até... Eu tive até prova do Alfa. Eu te mandei aí, né? Como assim? O que é isso de novo? Vixe, olha. Já chegou falando que não tinha nada a ver. Não viu nada. O que você está fazendo aqui? Sai daqui. Ninguém te chamou na conversa. Ninguém te chamou na conversa. Ah, Darlane. Sei de nada, senhor. Como é que mais faz? E uma das coisas que você não sabia é que esse senhor aqui do lado aqui era contratado aí. que ele estava de olho o tempo todo para mim aí. E ele mesmo disse aí para mim. Você é X9, viu? Não acredito que o Jerome é X9. Não tem nada que eles odeiem mais no xadrez do que X9. Esquenta não. Você sabe de onde que eu vim. Eu vou atrever você. Enquanto ele vai ser upado para gerente, os senhores vão ser upados para desempregado. Fechou? Nossa. Tá bom. Nossa. Obrigado. Tá bom. Eu também queria manter uma amizade com você. Hoje você está com uma cara de joelho. Você fez prática, Bia? Você está tão bonitinho hoje. É? Ai, eu estou com cara de joelho hoje. Você está com uma cara de joelho, rapaz. Ele fez uma prática. Ai, meu Deus. E como é que faz? Eu tenho que entregar aqui meus itens? Cara, então você pode entregar para mim mesmo. Aí eu devolvo ali para o baú. E eu já vou ganhar mais um xing agora. Sabe o redondo? Entrega para ele. Um kit! Eu já vou ganhar mais um xing, quer ver? Eita pega, 800 kits, mano. Quantos kits? 800 kits ele tinha, mano. 800? Ah, eu ia ficar aí no baú toda hora? Sacanagem isso aí. Eu não acredito. Quantos kits você tinha? Mano, que vergonha, mano. Caraca, velho. Que vergonha, velho. Eu tinha um, mano. Eu pegava 5 em 5. Me pediram. Eu pegava 10 em 10. Já fui mandado embora, né? Eu não julgo. Eu não julgo o Alpha não, porque eu andava de 20 para mais, velho. Ô, velho. O máximo que eu peguei foi 10 mesmo assim, porque eu estava na rua. Poxa, mano. Poxa, mano. Que dificuldade ver essa vida. Sério. Eu não estou suportando mais. Ah, não. O senhor vai disser, tá? Gente? É, eu vou ter que ir lá já já no tabliste ali para remover o cargo do senhor que tem. Tá, a gente vai ficar aguardando. O cargo que você fez eu ser mandado embora, tá? Eu? Você que estava com 800 kits na mão, velho? Calma aí, calma aí, galera. Calma aí, galera. Eu tô brabo, mano. Ó, pra você falar que eu não deixei você tomar meus carros, o Chevette tá te esperando ali, ó. Beleza, só terminar a conversa aqui, né? É, só terminar a conversa que você não foi chamado, entendeu? Eu tô sendo demitido aqui. Eu não tô louco! Eu não tô louco! É, rapaz, ó. Já tô desempregado já, velho. Aí, eu sou mecânico ainda, mano. Só você ir embora, você queira o serviço. Aí, você foi demitido. Vixe. Pois é, tá, acabei de ser demitido, velho. Você queira o de serviço. E o outro agora, o Alfa? Também. E agora, vai pra onde? Eu não consigo. Eu, eu, eu tenho... Agora vai pra rua, Grandezinhos. É, eu vou agora. Eu vou sair pedindo emprego. Eu vou sair pedindo emprego. Eu vou sair pedindo emprego. Muito obrigado. Eu sou o Darlan pela hospitalidade. Desculpa, meu amigo de 800 kits aqui, sabe? Você é vergonha pro fechão! Ô, Darlanbo. Ô? Pra falar que eu não tô sendo hipócrita aí, mano. Querendo ou não, por mais que os senhores não tiveram o cargo ideal pra fazer certas coisas, pelo menos vocês fizeram o serviço bem feito. Me caralho! Ah, obrigado! Pelo menos... Tinha um ponto positivo. Tinha trabalhado. Tirando os 800 kits do meu amigo aqui... Cala a boca! Não lembra disso, não! O cara tá elogiando! Mano, você tem noção que você pegou 800 kits? Eu te demitir, velho! Eu te demitir, velho! Eu te demitir, velho! Eu te demitir! 8 mais 00! Fora os que eu guardei do carro! Tchau! Muito obrigado, gente! Eu não quero ir embora, não, pô! Agora o negócio é o seguinte... Cês vão do quê? De PRF? Oi? Cês vão tentar PRF agora? Eu fiquei sabendo que tá rolando recrutamento lá, mas eu acho que... Ó, tem também SAMU, cara! Não? O SAMU também tá rolando! A gente vai ver o que que faz. Eu vou ali, tá? Valeu! Entendi, beleza, valeu! Pô, mano... Ele falou da PRF, né? Ah, PRF... Eu nunca fui polícia! Eu já fui polícia há muitos anos atrás, mano! No começo... Em outras vidas? É... No começo do meu canal, eu era comandante geral, velho! Foi há 84 anos! Mano, tô torcendo pra gente ser admitido em algum trampo agora, viu? Porque a coisa tá séria, velho! Tá séria! E eu tô lixo! Ó, o Mustang foi embora pra pagar dívida, o GTR... Foi Mustang, foi GTR, foi tudo? Foi tudo! Eita, rapaz! Tá andando de queimado! Não foi embora, tá apenhorado! De chevette? Eu tô aperre, eu tô de chevette! Nossa! Pobra é uma coisa triste! Tá vendo? Eu ainda tenho RS3, mas nem tô andando... Aí, você tá rico! Não, o IPVA tá... O IPVA tá atrasado aí! Atrasado? Eu tô andando de golzinho, tá doido? É! Ó! Do lixo ao luxo, né? Como é que pode? Tá mandando X6 pitada uma hora dessa, olha! É, aí! Pitada não! Não tava pitada não! Deixa eu te falar... Vamos roubar esse cabelo aqui, bora! Acosta aí! Acosta aí! Acosta aí! Acosta aí! Acosta aí! Acosta aí! Parou, parou! Acosta aí! Véi! Será que nós vamos passar, mano? Eu tenho experiência como polícia, mas tu era bandido, pô! Shhh! Sei que eu era o que, assô! Você tá falando demais! É! Não era nada! Não era nada! É! Eu fiz um crime só na minha vida até agora! Tem que sacar um caixa eletrônico sem cartão! Entendeu? Também fiz só um crime na minha vida! Aham! Sei! É aqui mesmo, né? Parou! Deixa eu ver, tá escrito alguma coisa que não dá pra... Não sou fluente em inglês! Pera aí que eu já vou ler! Ó! Opa! E aí! Cheguei! Tudo bom? Opa, doutores! Oi! Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Meu nome é Tlambucano, eu fiquei sabendo que ia ter um recrutamento aí! Opa! Gente! É os senhores aí que passaram, né? É sim, senhor! Tlambucano e o outro era o Alfalfa, né? Isso aí! Alficano! Tranquilo! Vamos fazer uma entrevista ali em cima, então? Sim, senhor! Bora! Ô, Tlambucano! Sim, senhor! Tu tem experiência já como oficial? Senhor, há uns seis anos atrás eu era comandante-geral de uma outra cidade. Que assim é, né? Que bom! Há muito tempo atrás, uns seis anos atrás. Aí depois disso eu me aposentei e agora eu tô querendo aí voltar pra carreira, né? Sabe qual que é a função da PRF, hein? Se o senhor me explicar ficaria melhor, mas eu sei que a PRF é... É mais pro trânsito, né? Mas pela parte do trânsito, concorda? Isso, concordo! É... Isso mesmo! Comandante e o tenente, né? Se era tenente? Oi? Se era tenente ou era...? Comandante-geral de todas as corporações. Na onde eu... Na cidade que eu trabalhava, ela tinha o Exército, ela tinha a PMSP, ela tinha a Rota e a ROCAM, né? Que é a parte do pessoal que anda de moto, né? Nascerista Rails, nenhuma 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 pa... Eu comecei de Recruta da ROCAM e cheguei até o comando de SAR... Sai da ROCAM! Eu era da ROCAM! Aí da ROCAM eu virei... É... fui pra PMSP, da PMSP eu virei As Forças Especiais da Rota e cheguei no comando geral, movimento delas há de seis anos de traga, né? uns 5 anos de trânsito aí agora a gente entrou aí né na cidade e eu acho que chegou meu momento de voltar sabe tá certo você tá ainda tá preparado para os código feita tá lá ninguém quer ser rapaz eu botei feita então mandei uma rádio 4D aqui qual são as anarquias da PRF só para saber mais ou menos essa é a gente não fala o cupom aqui é central né central né é central e manda bala central espera que eu tô nervoso desculpa no meu caso seria né atenção central iniciando o ptr em total qrv da rede qsl aí amor e paciente de serviço como é que é sem serviço é lembrado não desculpa eu até postar lembrado mas é de boa eu tô nervoso só desculpa não tô vendo aqui no no meio da corredoria aqui da nossa que vocês forem extraído para tá iniciando aí a contratação da PRF agora que eu tô vendo aqui é mais questão de as perguntas mesmo e tal aí um tempo aí você vai pegar isso é bem tranquilo aí é nada que um dois dias aí você já tão bem preparado já tá modulando a na rádio aí tranquilo tem comandantes o João tá eu sou subcomandante Thiago Silva tem o João com comandante e o restante são tudo agentes de trânsito estão começando aí agora aí a gente não tem uma hierarquia ainda alta né mas então procurando aí o senhor aí tem bastante experiência aí sabe aí já passou as suas vidas vividas né das buchas dos pepinos das buchas uma vez o senhor pode tá tomando a conta aí aqui né se depende do comandante não depende de mim o senhor puxar a frente aí que é sério que é sério que é sério beleza eu vou só anotar aqui no tablet então aqui a formatação de vocês dois tá botando a farda aqui o outro é o alfa né aí o alfa também tem experiência modulação ó não tranquilo não tem problema não vai entrar não tu entra é tu entra com a gente a gente te aprendiz ali de início você vai pegando jeitinho não tem problema não a questão mesmo que eu oriento vocês é que elas são da conduta e abordagem tá a gente tem um treinamento aí a gente vai tá iniciando aí com alguns aprendizes aí a gente a gente tá ajeitando para tu também o alfa beleza e senhor beleza e senhor ele não lá vamos ver se a gente já consegue pegar a farda vamos peguei doideira rapaziada vamos virar o senhor desde fazer uma pergunta pode falar em quando ele vai ser carro mais alto que eu vou ter que respeitar em si lá se não respeitar se o senhor será exonerado a cooperação que é sério oi tá bom não tá bom não que é s e l o senhor também não me respeitar se você é exonerado o senhor respeito com o maior prazer tranquilo então só aguardar aqui no cantinho na posição de salute tá sentido pode colocar na farda lá aqui dentro lá o senhor orienta eles aí os mic a situação aí pode entrar aqui dentro vem cá orientar a vocês mais fácil precisa aqui você coloca a farda aqui eu a farda oi rapaz aí aí voa aí você comanda é agente especial você pode tá tirando o chapéu aí né no f10 aí você tiver o chapéu o aprendiz fica com o chapéu não pode tirar não tá tá bom depois dá um talento nessa careca aí bota um alguma situação aí para não brilhar no sol pode colocar o que você quiser pode continuar assim também pode problema não é beleza aqui questão da farda é esse aqui aqui é o baú é bom você colocar as coisas né para armazenar bem simples tá metafetamina droga maconha ele de vagabundo você bota as coisas apreendida e isso bota aí dentro aí aqui do outro lado você pega as munição e aqui tem um estoque de compra vocês tem um vale arma tá existe um dinheiro que é o vale arma que vai ficar acho que é é fixo para geral isso aí é 1250 só para comprar munição é poder se eu acho que você tem 40 ou 60 mil guardar daí porra tudo isso vai que avaliar só serve para gastar dinheiro com munição e essas coisas quando vocês comprar um colete aí né a gente especial para tá comprando aí a gente tem munição de rifle aí para falo se quiser a pistola também dois pente aí três pente aí para o risco e três pente também pistola para estar pegando três cada um aí o outro aí só o outro aí pode ficar pegando o sms e pistola também três três falar pode estar com um negócio e pronto equipei as balas seu já equipou tudo certinho equipei as balas agora você vai dar no seu outro músculo isso aí você vai f2 f2 vai nas balas e usar a assistir ou é isso pronto depois na hora de depositar as balas aqui ó é só você ficar um f2 e usar de novo que elas voltam a ser um pente você pode guardar elas aqui de novo se quiser se quiser guardar geralmente eu não guardo não a gente não só usar a luz também vai até o final com elas mas só se houver necessidade mesmo o senhor eu não estou representando boa noite eu vou lá para eu vou vou ali fazer um negócio do legalização do meu carro aí eu vou tirar as munições e o colete aqui para não fazer o colete e munição aí eu já 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 hoje o senhor é isso aí eu a gente especial aí vai é Mike né é pode chamar o Mike é é o Mike né Mike agora quando eu tava voltando agora e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil para não ficar parado que se eu ficar parado eu faço besteira eu acabei de pensar no negócio aqui cara eu também tô bestão velho eu tô meio pensando tal de Mike Mike baguncinha Mike baguncinha eu vou ser o Mike baguncinha eu vou ser o Mike baguncinha eu vou ser o Mike baguncinha baguncinha eu não lembrou mesmo vai baguncinha eu nunca vi só faltou o cabelo nele faz tempo de aguentar oi chegou agora eu cheguei ah só que ele ele era de uma cidade com que é é um comandante da cidade aí veio foi encaminhado aí para a nossa aí com ordem entendeu duas ordens prazer te conhecer o Mike Mike esse aí é o Alpha esse aqui é o Alpha tá gente isso positivo conheço positivo conheço o positivo conhece ele foi meio esquisito positivo conheço ó peraí deixa eu falar um negócio esse do lado lá é o Mike 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 o cano eu te conheço pô eu te conheço nos negócios aí cara eu conheço do negócio aí de um tal do do Hamilton Luiz essa parada né Pois é é prazer te conhecer aí mano prazer como é que é o nome do senhor é João Oliveira pô João Oliveira tamo junto agora eu vi eu vi só compra dessa C10 lá também tá viu daqui a pouco saiu do fresquinho mas valeu então valeu valeu obrigado pessoal seguinte sentido aí vai que aí veio de fora aí conhecido aí como um grande soldado aí da FEM né agora tá vendo como um traviado aí para PRF e aí tá chegando aí como uma ordem especial tá a qualquer coisa as ordem aí na disposição dele empresa é o ele veio junto ao Alfa para levantar mão e Alfa o Alfa também tá junto aí tá um guarda perdiz certamente que sim o Alfa aí também também tá junto para falar ah deixa eu quero todo mundo conhece o Alfa aqui né gente levanta a mão para a mão quem não conhece o Alfa aí óiew quem não conhece o alfa ninguém levantou pera aí João é oi eu passa as instruções para ele aí básica aí da da PRF aí que é certo padrãozinho padrãozinho de tudo carro atenção que tem que fazer o que que você tem que ver com carro essas coisas certo que é certo Fecha um carrinho pra ele aí e mostra aí no cantinho. É que grande esse YouTube. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse aqui já foi muito atrás de vídeo. Agora você vai ajudar ele. Não, e detalhe, qual que é o nome do senhor? Will Smith. Oh, aí sim. Will, então, o senhor Smith, o Will, ele agora vai mostrar pro senhor onde que acontece as coisas, né? É, porque esse aí já é do trabalho, viu? Já? Agora ele vai tá aí pra trabalhar. É, importante que agora eu sou da paz. Eu sou da paz, velho. Aqui, senhores. Agora o meu lembro é proteger e servir. É isso aí. Aqui, ó. Agora, senhores, mentalizando F6, vocês vão abrir um menuzinho, certo? Isso, interagir com cidadão, veículo e rodovias. Vamos começar pelo interagir com cidadão, certo? Isso, certo. Aí vai ter as partes básicas, né? Carteira de identidade, que é a identidade dele, né? Aí algemar e soltar, você vai botar o algemar nele e soltar. Sim, senhor. Escoltar é o quê? Seguinte, quando você algemar a pessoa, ela não consegue andar e nem movimentar a cabeça. Uhum. Então, vocês vão escoltar ela pra onde ela tem que ir, certo? Uhum. Quando você chegou ali com a VTR parada e tem que soltar até a cela, você vai escoltar ele até a cela. Depois soltar ele de novo. Isso. Aí colocar no veículo, né? Aí chegar aqui atrás, abrir o porta-malas, botar ele no veículo. Uhum. Aí para tirar, sempre do ladinho do carro aqui, ó. Você vem aqui do ladinho e vai tirar ele. Tá. Sempre desse lado? Ou tanto faz, mas tem que ser do lado, certo? Uhum. Tem que ser do lado aqui, certo? Sim, senhor. Esse multar aqui, é o quê? Veículo de trabalho, vamos supor. Caminhão, o carro da jarginagem, esses carros. A multa não vai pro veículo, porque ele não é dono do veículo. O veículo é da empresa, tudo certo? Uhum. Você vai vir ali, vai inflação de trânsito, vai ter alta velocidade, ultrapassar sinal vermelho. E se ultrapassar sinal vermelho, não é muito bom, porque cada um vê um sinal. Então, o mesmo que você tá vendo, não é o mesmo dele. Tudo certo? Entendi. Sinal vermelho, onde o senhor tá vendo sinal vermelho? Ah, tá. Multa. Isso, na multa. Inflação de trânsito aí. Inflação de trânsito. Ah, tá. Aí tem alguns que não vai ter como, é CNH, agora todo mundo que entra na cidade já tem CNH automaticamente. Sim, senhor. Tudo certo? Uhum. Aí, a outra coisa aqui, multas não pagas, nunca usei isso, não vou mentir pros senhores. Uhum. Menu de apreensão, já vou ensinar pros senhores já, que é um sistema diferente. Enxergar licença, eu não usei também. Prender a pessoa mais próxima. Isso aí, eu já vou, vou explicar pros senhores já. Uhum. Mentalizando o T, vocês vão dar barra SU. SU? Isso, SU. Tá vendo que apareceu um monte de artigo ali em cima? Isso, senhor. Ah, tá. Vai ter... Vai ter fuga, vandalismo, tráfico de droga, porte ilegal, corrida ilegal, tá vendo lá? Roubo, estabelecimento, sequestro, desacato. Isso, isso. Desobediência da ordem policial. Isso, isso. Agora, vamos pôr, você quer prender o cidadão? O que você vai fazer? Uhum. Vai dar barra SU, vai ver o artigo que ele tá sendo condenado. Uhum. Vai dar esse, mais o artigo na frente, aí vocês vão colocar isso. SU 233, mais ou menos. É, exatamente. Vamos pôr, bota SU... Um, dois... Aí, quando você botar um, dois, três, em três segundos vai aparecer tipo uma caixinha na sua mente. Uhum. Você vai botar o númerozinho que vai aparecer em cima da cabeça dele. Ah, tá. Vamos pôr, você é o dois e o dele é o três. Então, vamos pôr, eu quero prender ele, vou botar o três. E cada... Vamos pôr, e não adianta botar dois artigos de uma vez. Vai ser de um em um. Ele foi obtido por três artigos, bota um, depois o outro, depois o outro. Isso. Entendi. Aí, depois que fazer essas três coisas, essas duas coisas, né, que é o SU, essas coisas, eles vão lá nos interagir com o cidadão, vai em menu de prisão, e prender a pessoa mais próxima. Aí, vocês vão falar, né? Ah, você tá sendo condenado pelos artigos, tal, 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 tal. É, tem que fazer isso aí primeiro antes de prender. Isso. Você deve ter que fazer isso. Isso aqui já é aqui no cárcere, né? Na prisão. É, ali na cela já. Na cela. Aí, você vai fazer isso tudo bonitinho. É, aí vai ter um comandozinho que você vai lá, pra ele pegar a plaquinha, só que eu não sei de cor. Uhum. Mas eu acho que no e-mail tem lá. Barra é muguete. Ele é profissional, já, né? Já. Já foi preso. Muitas vezes. Aí, esse comando aí. Aí, vocês vão falar aí. Eu ensinei ele no dia, na primeira vez. Acho que foi mesmo, foi você mesmo. Aí, você vai pegar a plaquinha lá, tal, aí vai tirar a foto dele e fazer o relatório lá no e-mail também. Isso aí. Aí, beleza. Fez essa parte aqui. Aprende a pessoa mais próxima. Fala os artigos, tudo certinho. Aí, beleza. Aí, vamos pro outro, outra parte, né? Interagir com o veículo. Fazer vistoria é só no Detran. Quando tiver lá. Isso. Lá no Detran é outro pátio nosso. Que lá faz vistoria, essas coisas. Legaliza, faz tudo, né? É. Ele legaliza roda, suspensão e turbo. E a cor do veículo. E faz transferência também. Uhum. Aí, as vistorias agendadas. Isso aqui é importante. Quando os filhos fazem uma vistoria, o que vai acontecer? Ele marcou a vistoria. Vamos supor, ele marcou pras 20 horas. Na hora que você faz a vistoria do carro, vamos supor, a placa do carro é AAA 1523. Vocês vão vir aqui na vistoria, procurar a placa dele e, como fala? E desmarcar. Desmarcar ela. Entendi. Porque se ele for fazer duas coisas ao mesmo dia, não vai ter como se você não desmarcar. Vamos supor, ele transfere o carro hoje e ainda hoje ele quer legalizar o carro. Se você não desmarcar, ele não consegue. Entendi. Tudo bem? Averiguar pela placa. Pela placa. Não é muito útil. Só quando você tá longe do veículo e quer averiguar. Uhum. Mutar o civil. A mesma coisa lá do menu cidadão. Uhum. Que é quando o carro de trabalhador, né? Carro de empresa. Fechou. É a mesma função de lá. A mesma função. Averiguar veículo. Próximo. É o que? A mesma coisa de averiguar placa. Só que quando você estiver na frente do veículo assim. Ah, eu não vou precisar digitar. Entendi. Vocês vão só clicar aqui e vão ir direto. Eu sei. A VTR não tem como fazer porque ela não pertence a ninguém, né? Pertence a PRF. Aí rebocar o veículo é pelo guincho. O que vocês vão fazer? Vão pegar o guincho, certo? Vão parar na frente do veículo. Vão entrar no guincho. É quase igual o do mecânico. É igual o do mecânico, eu acho. Então tá ok. Você vai entrar no veículo, né? Sair dele. Entrar no veículo que vai ser rebocado. Ficar do lado do guincho e rebocar ele. Certo? Certo, senhor. Alguma dúvida? Não, nenhuma, senhor. A interagir com rodovia, isso aqui é básico. É pra você botar cone pra fazer glitz ou fazer até a vistoria, né? Pra fazer um caminhozinho certinho. As barreiras também. A barreira ele é muito recomendado. Porque dependendo, você não consegue tirar pras outras pessoas. Entendeu? A caixa é uma caixa e a caixa de dinheiro também é uma caixa de dinheiro. Tudo bem? Ok, sim, senhor. Olha aqui, é outra coisa agora. Ok. Pera aí que eu esqueci o que é agora. Ah, as páginas do VTR. Lá no nosso e-mail vai ter uns códigozinhos, né? Vamos supor. A 01 é Kinox. A 02 é o Fusion. A 03 é... Acho que é a Evoque. A 04 é o Camaro. Uhum. Aí tem as outras coisas, né? Tem a GTAN, que é a moto. E tem a GRR, que é a parte mais especial, né? Que é tipo o BOP da PRF. Aham. Vamos averiguar assim. Aí, outra coisa também. Não pode esquecer de bater o ponto. Que é muito importante. Pra ele ter... Ver se vocês estão entrando, tudo certinho. Certo? E fazer os relatórios também. Lá nos relatórios, é básico. Vai ter já um exemplo embaixo. Quer dizer, em cima, né? Vocês vão só copiar e trocar as informações. Os agentes que estavam na... Na ação, né? Que prendeu o cidadão. Vai lá botar o nome dele. Vamos supor. Se for a pressão de veículo. Botar o nome do veículo. O nome do... Do dono do veículo. Quem foi o guinchador do... Quem pegou o guincho e levou lá e... Guinchou o carro. Certo? Uhum. Aí, depois eu aconselho aos senhores. Lê lá as nossas regras, né? As regras. E depois... Outra coisa também. Botar os comandos no tablet. Se vocês me entendem, né? Sim, senhor. Vamos colocar uma da QRR. Eu... Eu já coloquei esse daqui, senhor. Esse... Esse... Esse também pode colocar. Aí, o do QRR. Uhum. Essas coisas... Vai ter tudo lá explicando tudo certinho. É, galera. Então, estamos aí armados e perigosos. Aham. Ó. Não tem a bala. Deixa eu ver. Tem bala? Não tem. Tem que botar a bala aqui no negócio. Deixa eu ver. Bala usar. Ae. Uai, mas tá falando que não tem? Como assim? Ó. Ó. Olha, mano. Eu tô cheio das armas. Usar. Ó. E todo mundo de bala. É isso aí. Mano, espero que vocês gostem. Eita. Deixa eu pegar esse... A bala do chão aqui. Eu acho que eu vou... Ah, aqui. Eita. Como você é burro. Testei. Testei. Limpa, limpa, limpa. Passa uma argamassa depois. Ninguém viu. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu estarei de volta pra vocês. Beleza? Falou? Continua.